Projeto Sanfone Itinerante do Rio Grande do Norte Agora os meninos vão mostrar, a gente vai fazer agora o forró do Nordeste E eles vão mostrar agora como é que se faz aí no pé Essa música que nós vamos fazer, aliás, é justo, a música que nós vamos fazer É uma homenagem nossa ao grande Luiz Gonzaga em seu centenário E desde já nós queremos convidar todos vocês para a apresentação do Projeto Sanfone Itinerante Na quinta-feira, aqui nesse palco, às 15h30 O pessoal também de Moarama está convidado Então vamos lá, Max? Joga seu fone, meu filho Eu vou mostrar pra vocês, o seu danço maior O que quiser aprender é como é que não é que não é que não é que não Pode nascer e entrar, está o meu coração Agora é só me ferir, quando eu vou dançar no canhão Eu já dancei balancei, também goção do xéiiiiiiiiiiiiiiiiiii... Agora é só me servir, pois eu vou dançar no bairro Eu já dancei no Pará, com isso eu fui até ler Cantei lá no Ciaraca, tô trazendo sabendo Hoje em dia é só você, pois é constatização Vou dançar com o bairro Eu vou mostrar pra vocês como se dança o bairro E quiser aprender a sua voz é estar a atenção Agora é só me servir, pois eu vou dançar no bairro Bairro, bairro, bairro Ele tá abrindo, pois eu vou dançar no bairro Mulher e a terra rarer na puleira de sonhar Eu perdoe tchau, tchau, tchau A bebo ser o ar A bebo ser o ar Você Eu perdoe A bebo ser o ar E é isso a Luísa Você é o nosso colaborador Na descrição Que a palavra é a bebo A bebo ser o ar E assim A bebo ser o ar Por falta dava, perdi meu garoto Correu de cheio de meu palazão Por falta dava, perdi meu garoto Porque eu sei que eu moro Eita, olha só uma ginóia Eita, olha só uma ginóia Eita, olha só uma ginóia Eu não perdi teu dó Escolar na vocação Eu já sigo, não choro em mim Eu vou dar, meu coração Eu já sigo, não choro em mim Eu vou dar, meu garoto Seu alho do forró, eu peço em uma sala de palmas. Nós vamos fazer agora a música. Nós vamos fazer agora a música oficial de divulgação da candidatura do IFRL à série do próximo Fórum Mundial. E todos vocês devem apoiar isso. É uma música que fala da cidade de Natal. Os lindos aqui de Morão vão dançar e todos vocês vão ver aqui na música. Há todas as belezas que existem em Natal e que todos vocês precisam conhecer. Natal é uma das cidades mais lindas tanto quanto de vocês, mas o fórum vai ser lá, vai ser com a gente. Vamos lá! Esse é o dano. E o chorozinho assim, ó, bem bonitinho, igual as praias, bem calminho, igual aquela nele que balança, aquele sol gostoso, aquele calor que eu gosto. Esse é o dano. 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 Pois o dano tem. Pode o canto, não posso fugir here. Esse é o dano, o fórum é mundial. Pode ser pessoas quase sem se sentir. Nem dever, nem về, nem nada. Vem pro fórum aqui. Esse é o dano tem programmes. E esse solo está muito perto Daqui, bora o Marama Vem ver da canta o quanto pode ser pedido Lindo a terra pra amanhecer Pelo clara e sol sobre esse rio E esse rio também está perto Daqui, vem ver da canta o quanto é o nosso português O que dizia que é o natural A natureza espalha o nosso churão Estou jogando até na pele Agora eu quero vocês me ajudando nas palmas da senhora Vem com ele! Estou cansado, eu digo assim Faz bonito, vai! Nunca que não tem a Avenida São João E tem o mesmo padrão que se tem por aí Tem o que não tem todo o que não se deve exigir Isso é Natal e o fórum é mundial Com luz e pessoas quase sem se sentir Linda, baby, baby, linda Vem pro fórum aqui Linda, baby, baby, linda Vem pro fórum aqui Obrigado! Quinta-feira, 3h30 aqui nessa Praça de Alimentação Vamos afastar essas meias Vamos fazer Forró com o PSI O projeto Área do Forró Obrigado, Marcelo Ae...